Fala, meus queridos, sejam bem-vindos, eu sou o Fábio, se você não tá inscrito ainda, inscreva-se no canal, dê essa força pra gente aí. Polícia Federal identifica homem que ofendeu Gilmar Mendes em Lisboa. Bom, primeiro eu tenho que discordar com a Revista Oeste que não teve ofensa nenhuma, tá? Eu não sei por que a Oeste colocou homem que ofendeu o Gilmar Mendes. Na verdade, o homem questionou o Gilmar Mendes e falou de coisas sobre as suas ações. Bem simples assim. Vamos ao vídeo para que você entenda o que foi falado, né? O que realmente foi falado e diferente do que a... Eu não sei por que a Revista Oeste falou isso, né? Mas olha só o que foi feito. Vamos lá. Gilmar, você já sabe, mas não custa relembrar. Só dizer que você, o STF, é uma vergonha pra todo o Brasil, pra todo o povo de banho, tá? Só isso, tá? Infelizmente, um país lindo como o nosso está sendo destruído por pessoas como você, tá bom? Pessoal, ah, obrigado aí por lembrar do Facebook. Obrigado aí, galera. Obrigado. Pessoal, vamos entender. O rapaz se aproximou ao Beisola ali e ele simplesmente falou de sua performance. Vocês têm que entender isso aqui. Existe a crítica à performance e existe o insulto à calúnia. Por exemplo, quando você vai num jogo do futebol e o jogador é um perna-de-pau, você faz o quê? Você o critica. Ah, perna-de-pau! Bú! Sai fora, perna-de-pau! Você está criticando a performance do jogador. Você tem todo o direito de criticar a performance de um juiz. Esses juízes são medíocres, são juízes que não têm capacidade para estar onde está. Então, todos nós temos a capacidade, condição e direito de criticar a performance desses togados. O que acontece? Eu olho para um Beisola e digo, você é medíocre. Exatamente o que o rapaz falou. O rapaz, nada mais e nada menos, o chamou de medíocre. O rapaz, nada mais e nada menos, falou para ele que ele é ruim. Ele não é um juiz de qualidade. Ele não tem qualidade. Isso não é ofensa à sua honra, isso não é difamação, isso não é crime nem aqui, nem no Japão, nem na China, nem na Rússia, em qualquer lugar no mundo, se não no Brasil. E o pior de tudo, eu quero mostrar isso aqui para vocês, porque se o Gilmar Mendes acha que isso é crime, então ele tem que conversar com nada mais e nada menos do que quem? Quem não quer ser criticado, quem não quer ser satirizado, fique em casa. Não seja candidato, não se ofereça ao público, não se ofereça para exercer cargos políticos. Essa é uma regra que existe desde que o mundo é mundo. É querer evitar isso por meio de uma ilegítima intervenção estatal na liberdade de expressão é absolutamente inconstitucional. Ele foi acompanhado... Então, peraí, peraí, peraí. Então, o Alexandre Moraes diz que o que o Gilmar Mendes está fazendo é totalmente inconstitucional. Ele querer, agora, chamar a sua polícia de estapo para identificar uma pessoa que questionou a performance medíocre desses juízes. É um absurdo. Agora, claramente, que o próprio Alexandre Moraes, o careca, ele disse... Ele fez a mesma coisa. Na verdade, ele fez pior. Ele fez pior. O que aconteceu? O nosso careca mais conhecido no Brasil, ele disse que foi atacado no aeroporto da Itália. E aí, todo mundo viu o cara... Vamos entender, pessoal. Ele disse que foi atacado no aeroporto da Itália. A família, chegando no aeroporto, ela foi xingada pelo bandido do Lula. Foi xingada por ele. E depois, eles sofreram busca e apreensão em sua casa. Vamos lá. Ainda que a família tivesse de verdade agredido o Alexandre Moraes, não cabe a ele usar a sua polícia federal particular para fazer busca e apreensão na casa dessa pessoa. Isso não é um crime que cabe a ele da busca e apreensão. Segundo, foi tudo mentira. Não houve agressão. A própria polícia da Itália disse... Olha, isso aqui é conversa mole, conversa fiada. Tá aqui o vídeo. Cadê? Mostra pra gente, careca. Mostra o vídeo. Não mostra. Então, o que acontece? Tá comprovado que é tudo mentira. Mas o que acontece? Você não pode mais. De acordo com a própria coisa que o Alexandre Moraes está dizendo, você tem todo o direito, como todos nós sabemos. Nós temos direito de questionar a performance. Não é uma injúria você falar pra um jogador de futebol que ele é um perna de pau. Não é uma injúria você falar pra um juiz que ele é medíocre. Não é injúria. Isso não tem nada a ver. Você não tá fazendo um crime contra a honra da pessoa. Uma coisa é você chegar pra a juíza da Suprema Corte e você falar assim, você é desqualificada. Você é uma juíza medíocre. E a outra coisa é xingá-la. Falar, por exemplo, o Roberto Jefferson falou que uma das juízas era uma prostituta. Aí você está... Aí já é crime de difamação. A pessoa pode sofrer ali uma pena de pegar três Bolsa Família, etc. e tal. Porque aí você está indo contra a honra da pessoa. Mas quando esse rapaz, ele simplesmente falou da performance do Beissola, então não tem crime. Não existe crime. O que existe é uma semiditadura. Escuta de novo o que o cara falou. Jumar, você já sabe, mas não custa relembrar. Só dizer que você, o STF, sou uma vergonha pra todo o Brasil, pra todo o povo de banho. Vocês são uma vergonha. Infelizmente, um país lindo como o nosso está sendo destruído por pessoas como você. Um país lindo como o nosso está sendo destruído por pessoas como você. Onde está o crime? Você, Jumar Mendes, é uma vergonha. Ou seja, nós estamos dizendo que a sua performance é uma vergonha. Nós estamos dizendo que você é medíocre. É só isso. Isso é uma crítica a ele. Não existe nenhum crime nessa fala. Agora, foi uma série. Uma série de sacanagem do Brasil hoje. Olha só essa outra aqui. Esse rapaz aqui, eu acho que todos nós conhecemos esse caso aqui. Vamos lá no outro caso. Hoje tem muita coisa, a gente vai ter que fazer rapidinho pra tentar fazer tudo. Olha aí. Brasileiro que confrontou Barroso em Oxford é intimado pela Polícia Federal. Ué? Como é que é? Brasileiro que intimou Barroso? Pera aí. Aí a gente vou tentar mostrar pra você o que aconteceu aqui. Foi isso aqui. Eu lembro, não sei se você lembra, isso aqui. Vamos lá. Não, contagem pública manual. Bom, muito bem. A gente vai confiar nas urnas que o cara que vai presidir foi o cara que liberou o bairro ladrão. Muito bem. Seguindo a viagem, então, o discurso oficial era... O discurso oficial era... Abro aspas. Aspas. Voto impresso com contagem pública manual. Fecho aspas. Ponto. É só olhar. Abro aspas. Mentira. Abro aspas. Mentira. Fecho aspas. Mentira. Esse é um dos problemas que nós estamos enfrentando no Brasil. Um déficit imenso de civilidade. Mas voltando aqui... Por exemplo, ele fala que no Brasil estamos enfrentando um déficit imenso de... Como é que é a palavra que ele falou? De civilidade. Um déficit imenso de civilidade. Cara, ele é o mesmo cara que falou nós derrotamos o bolsonarismo. Ele é o mesmo cara que diz perdeu o mané. Cadê a civilidade dele? Ele é o exemplo de que há uma vergonha que existe hoje. Ele é o exemplo disso. E a mesma coisa. O que aconteceu na Inglaterra? Pessoal, isso aqui aconteceu na Inglaterra. Esse carinha que eu mostrei pra você aqui do... Da Oeste. Esse carinha aqui. Esse carinha. Ele questionou o Barroso. Dizendo, eles debatendo que o Barroso disse que a população brasileira queria... É voto em papel. Ele disse que não. E seria um retrocesso. E o cara falou que não. Não era isso que a gente queria. A gente queria votos impressos. Babá, 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 babá. O cara tá sendo intimado na Inglaterra. Nesse momento, hoje, ele foi intimado na Inglaterra. Ou seja, a Polícia Federal fez um tipo de voz de conferência. Ligou pro cara. E perguntando o cara lá na Inglaterra por que que ele interrompeu o Barroso. Ou seja, se um absurdo. Então você tem os três intocáveis. Você não pode falar nada do Alexandre Moraes, que sua casa é revestada. Você não pode questionar a performance do Beissola, que você é intimado pela Gestapo. E agora, nem no exterior, você pode criticar o que um juiz está dizendo. Discordar com o que ele está dizendo. Porque você é intimado em outro país. A Polícia Federal tem agora um braço gigante. Que tá alcançando pessoas em outros países. Eu não entendo por que o rapaz deu atenção à Polícia Federal. Porque se a Polícia Federal me mandar um e-mail querendo falar comigo, eu não vou nem olhar para o e-mail deles. É uma coisa ridícula, ridícula. Se eu estou nos Estados Unidos, eu estou sob jurisdição americana. Não tem nada que ver com o Brasil. A Polícia Federal não tem nada que questionar as minhas ações nos Estados Unidos. Eles não têm nada a ver com isso. Eu não faço parte dessa jurisdição. Então não tem por que a Polícia Federal entrar em contato comigo e me perguntar nada. Nada. Eles não têm jurisdição aqui. Quem são eles? A destapo deles. Quem são eles? Para ir perguntar a alguém que está fora do Brasil o que eles estão fazendo. Mas você vê a ditadoria. Claro que o rapaz escolheu respondê-los para pegar informação e levar mais ainda para o tribunal do AIA, etc. Porque isso aí comprova cada vez mais o que está acontecendo no Brasil. Então é estratégico do rapaz. Obviamente que esse rapaz não precisava dar ouvido a destapo. Agora, estrategicamente, ele está fazendo depoimento para pegar informações para levar para os tribunais dos direitos humanos. Mostrando mais uma vez algo que comprova essa sacanagem que virou o Brasil. Essa zorra total dos juízes desqualificados. Então eu quero que você aprenda isso. Quando você criticar um juiz, criticar um político, sempre critique a performance desse tal. Porque aí você não está cometendo crime. Mesmo a destapo vai ter muita dificuldade em tentar fazer algo contra você. Bom, se for contra esses três juízes, provavelmente farão alguma coisa. Mas é totalmente ilegal. Fica na cara dura que é totalmente ilegal. O próprio Alexandre de Moraes falou isso. Então é só para você entender como que a situação no Brasil está difícil. Mas tem que piorar para melhorar. Imagina a esquerda vendo isso. Eu posso até ver aquele comunistinha lá, o Pimenta, falando sobre isso. Já posso até ver. Vai ter videozinho dele falando sobre isso. Porque ele sabe que agora, eles levantando a destapo contra qualquer crítica, amanhã alcançará eles. Então isso começa a trazer uma preocupação para eles. Eu não entendi por que que nas duas vezes a revista Oeste, na minha opinião, cometeu dois erros. Dois erros aqui. Erros bestas que os editores precisam mudar. Brasileiro que confrontou o Barroso. Não foi nenhum confronto. O brasileiro simplesmente questionou o Barroso. Então eu discordo com esse posicionamento. E Polícia Federal identifica um homem que ofendeu Gilmar Mendes. Não houve nenhuma ofensa. Não houve nenhuma ofensa. Ele simplesmente disse que ele é uma vergonha para o Brasil. A sua performance é uma vergonha. Não houve nenhuma ofensa. Não houve nada disso. Então eu acho que aqui a matéria, que eu gosto muito da revista Oeste, mas eu acho que ele erra as duas vezes, exagerando no que realmente aconteceu. Eu acho que é um exagero total. Mas nós temos que entender isso. Nós temos que mostrar isso. Nós não poderemos, nós não podemos esconder essas coisas. Nós temos que mostrar isso cada vez mais, para que o povo brasileiro veja como a destapo está agindo. E aí a gente coloca a fala do Alexandre de Moraes para realmente você ver. Ué, peraí. O Alexandre de Moraes falou, se você não quer ser criticado, não entre para a vida pública. Se você está na vida pública, Alexandre de Moraes, você será criticado. Se você está na vida pública, ô Barroso, você será criticado. Gilmar Mendes, se você está na vida pública, você será criticado. Essas são todas as críticas pontuais. E as críticas que eu vi aqui, nenhuma delas foram contra a honra de nenhum de vocês. Simplesmente contra a performance. Imagina se quando a gente critica alguém pela performance desse alguém, nós seríamos processados por defamação. Isso é um absurdo total. Um absurdo total. É questão de performance. Essa é a diferença.